E aí, Planetinha, checando se está tudo ok com os serviços na oficina da Planeta? Tá cheio de serviço pra você checar aí, né? Mostra aí pra gente o que você fez pra estar todo mundo fazendo serviços na oficina da Planeta. Troca de óleo para veículos com motor 1.0 e 1.4 por apenas R$ 137. Troca de óleo de Vectra, Astra e Zafira por apenas 3 vezes de R$ 57. Planeta Chevrolet. Agende seu atendimento. SIA 3362-2577. Esse passou, já foi. Esse acaba de chegar, novinho. Vai ser um ano show de bola. Passe na Planeta Chevrolet e viva cada momento de 2014 de carro novo. Os preços e promoções estão imperdíveis. Ágil por apenas R$ 37.990. E mais, Classic Cruise Onyx Prisma Trailblazer, Sonic Cobalt e Spin com taxa zero. Aproveite as últimas unidades com IPI reduzido de 2013. Planeta Chevrolet. Paracatu e região.